O governador do estado esteve em Blumenau, na sede da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, a ANVI, para prestar contas dos investimentos e obras feitas pela região, em especial o balanço das ações estaduais de prevenção às cheias em Santa Catarina. A sobrelevação da barragem de Itaió e de Ituporanga e também a melhoria no processo de gestão dela com os dois canais extravasor, elas representam no mínimo uma diminuição em uma enchente média de um metro e meio na lâmina d'água. Isso vai ficar represado e a nossa capacidade operacional melhora muito. Com os radares que nós estamos instalando, já tem o de Lontas, agora está sendo instalado o de Chapecó e o do sul do estado, nós vamos ter uma precisão muito maior para poder dar informação à sociedade. Quer dizer, vai ter uma chuva forte, ela está se dando em tal local, tem vento, tem granizo, quer dizer, a gente tem a informação correta. E a partir do setembro, em todos os telefones dos catarinenses, a Defesa Civil está habilitada a transmitir por SMS a informação para que todos possam trabalhar com essa informação em tempo integral. Os moradores do Vale do Itajaí já sofreram ou sofrem com as fortes chuvas e os decorrentes alagamentos. Os fenômenos naturais causadores dos grandes estragos são inevitáveis. Mas é possível atenuar os efeitos. A sobrelevação das barragens de Itaió e Ituporanga tem o objetivo de trazer mais conforto à população. Essa ação do governo do estado, esse investimento nas barragens é fundamental porque ele pode reduzir até 30% o impacto das chuvas, o impacto das enchentes na região do Vale do Itajaí, particularmente do Menal. Então, enchentes que seriam pequenas, mas recorrentes, essas têm o potencial de deixar de acontecer, e as enchentes maiores acabam se tornando enchentes menores, portanto o impacto do prejuízo acaba sendo menor. Os vereadores estavam presentes no evento prestigiando as ações do governo na prevenção de desastres, mas também cobrando a atenção para a Blumenau na questão de segurança. Alguns parlamentares destacaram os pontos que acharam mais importantes na prestação de contas. É importante, como vereador, como cidadão, como presidente da Câmara, vir aqui na ANVI e dar as boas-vindas ao nosso governador do estado de Santa Catarina, ouvir o que ele tem a dizer a respeito dos investimentos já realizados, os aportes que já foram feitos na mitigação dos desastres, no investimento nas barragens, porque nossa região sofre muito com as cheias, com as inundações, então é necessário, sim, a gente ouvir o nosso governador, o que ele já investiu e quais os investimentos ainda virão para a nossa região. Uma prestação de contas do governo do estado com relação aos investimentos na defesa civil, que é tão importante para a nossa cidade, que sofreu com tantos desastres meteorológicos, e o que mais chamou a atenção aqui na prestação de contas foi com relação à sobrelevação das barragens de Ituporanga e Itaió e também o radar meteorológico de Londres. Para nós é uma satisfação muito grande poder vir aqui hoje e ver realmente o quanto se investiu, o quanto isso realmente vai melhorar a condição nossa aqui com relação à questão das cheias. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante um ganho para toda a nossa região e a gente espera, sim, claro, também mais investimentos, assim como o próprio vice-governador recentemente teve aqui, Pinho Moreira, colocando à disposição, e eu tenho certeza que ele já falou também com o governador Raimundo Colombo, dos 15 milhões para a nossa tão esperada também reurbanização da margem esquerda. E muitas pessoas perdem o sono, perdem a sua tranquilidade, perdem o descanso, não podem deitar a cabeça do travesseiro e dormir em paz quando tem fortes chuvas. Agora não, com mais tranquilidade, nós temos elevação de duas barragens importantes para a nossa cidade de Bumenau e a região do Vale também, dando, sem dúvida nenhuma, mais condições de tranquilidade para a nossa cidade. Então, parabéns por essa iniciativa. E não podemos esquecer também da questão da cobrança, eu que tive várias audiências públicas enquanto vereador, cobrei do governo também, o efetivo da Polícia Militar. Sem dúvida, nós precisamos. Obviamente, aqui agora cobrar do governador a questão da segurança pública, o centro de convenções. Então, é importante participar, é importante também saber agradecer todos os investimentos que o governo do Estado fez, mas também aproveitar o ensejo para cobrar as questões da segurança pública, que é o que mais está pegando agora nessa nossa cidade. De acordo com o governador, cerca de mil novos policiais estarão em atividade no Estado em 2018. Nós chamamos todos os concursados aprovados, estava mil e setenta e oito. Eu não sei se todos se habilitarão, porque alguns passam em outros concursos, às vezes não tem o interesse. Então, eu não sei exatamente qual é o número, mas acredito que em torno de mil. Eles concluem a formação em dezembro. Uma parte será formada aqui em Blumenau, e aí nós faremos uma distribuição. Já começou a melhorar o perfil, porque antigamente você tinha uma tropa muito antiga e o perfil era de aposentadoria acentuada. Então, você colocava mil e saía mil. Agora, não. Seis mil tem seis anos, que eles entraram no nosso governo. Então, o número de aposentadoria está caindo bastante, e a turma está ficando uma turma nova. Então, agora começa a ter um saldo bem mais positivo, vai ficar mais fácil de você distribuir melhor. Durante a coletiva, o governador também falou sobre recursos que devem ser liberados, conforme um cronograma ainda este ano, para a revitalização e reurbanização da margem esquerda e da prainha, além do centro de convenções. Colombo reforçou que esses investimentos já estão previstos no orçamento do Estado. Nós temos uma situação mais equilibrada que os outros estados. Tem que ter cautela, a arrecadação não está, esse sucesso todo, mas a gente consegue fazer. Por isso que, quando eu falei em cronograma, o que pode fazer, talvez, em vez de oito meses, ser 12, em vez de ser 8, ser 10, mas está dentro do que a gente tem disponível para investimento.